Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos analisar sua situação econômica e financeira. Empresa essa que já passou pelo canal lá do ano de 2021. Estamos atualizando agora com as informações do dia 31 de dezembro de 2022. E essa empresa é mais uma empresa da área de energia. Estamos falando aqui da CPFL Energia e a CPFL foi uma indicação dos nossos inscritos lá do meu amigo Ito Ferreira. Oi Ito, que bom ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão também. Quem sugeriu essa empresa foi meu amigo Eduardo Reis, grande Eduardo Reis também, que é sempre um prazer poder te atender aqui, Eduardo. Seja também sempre bem-vindo e é um prazer poder atender a todos vocês. Às vezes empresas até demoram um pouquinho para gente atender porque a lista de empresas aqui é grande. Então a gente vai analisando uma por uma ali para poder levar todas as informações para vocês. Mas caso você já tenha mandado a sugestão e eu ainda não analisei, calma, tranquilinho, tranquilinha. Não estão esquecidos, estão todos na programação ali. Mais um pouquinho eu atendo a todos vocês com o maior prazer, né? E caso também você queira mandar a sugestão aqui, é fácil. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degrafe. E além de mandar a sugestão, aproveita, faça sua inscrição, dá um like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em conhecimentos, no dia 26 de abril estaremos realizando o nosso curso de valuation, onde eu vou ensinar para vocês todas as técnicas ali para que possamos fazer avaliação de uma empresa e consequentemente também avaliação de uma ação. e a importância de todo esse processo de valuation é justamente para a gente poder determinar qual é o valor justo de uma ação e aí consequentemente saber se naquele momento a ação está cara ou se está barata perante o que ela efetivamente vale. E é um curso que apesar de ser um pouco técnico, mas a gente vai levar de uma forma aqui muito simples, bem didática para que você possa entender, inclusive com direito a todo o material de apoio. E para participar do curso no dia 26 de abril online, é um curso aqui presencial, porém à distância, permitindo interatividade, é fácil, basta entrar aqui nesse WhatsApp e me manda mensagem que eu te passo todas as informações para você poder também participar junto conosco. São três horinhas que a gente vai estar juntos aqui trocando e construindo informações. Ah, e o custo? Não, só 40 reais, apenas 40 reais e a gente vai estar três horinhas juntos aqui trocando muitas informações. Será um prazer ter todos vocês conosco. Mas vamos falar um pouquinho da CPFL e energia e, como eu sempre digo aqui, a história da empresa, ela serve justamente para a gente poder entender os números que a empresa vem apresentando. E através da história, a história nos mostra uma linha de comportamento, como que a empresa vem se desenvolvendo ao longo de todo o tempo, que, com base no que ela já fez no passado e vem fazendo no presente, também nos dá uma projeção do que ela irá fazer no futuro. E, consequentemente, tudo isso irá se refletir nos números que a empresa irá apresentar. Razão pela qual a história da empresa, ela é fundamental para a gente poder também entender a empresa e saber se vale a pena, se não vale a pena investir naquela ação, naquele papel ali. Mas vamos falar um pouquinho, então, da CPFL e energia, só repartindo aqui, repassando um pouquinho da história, que é uma das empresas mais antigas que nós temos aqui no Brasil na área de energia. Ela é fundada no ano de 1912, uma empresa mais do que centenária. Fundada pelo engenheiro José Balbino de Siqueira e também pelo Alfredo Manfredo Antônio da Costa. E aí, na época, começando todo esse processo de energia aqui no Brasil, ali em São Paulo, eles compram ali quatro pequenas empresas ligadas à energia e formam a sua empresa. Só que essa empresa, já no ano de 1927, ela é vendida por um grupo norte-americano. E na mão desse grupo norte-americano, ela ficou até o ano de 1964, ampliando toda a sua participação, principalmente no estado de São Paulo. E aí, no ano de 1964, ela acaba sendo estatizada. Na sequência, em 1975, então, ela passa a ser agora a Companhia Energética de São Paulo. E aí, passa a ser agora uma empresa estatal do governo do estado de São Paulo. Até o ano de 1997, quando nós começamos toda uma leva de privatizações. E a empresa acabou, esse pedaço da SESP, acabou sendo privatizado. E quem assumiu o controle nessa privatização foram os grupos Votanantim, o Bradesco e também o grupo Camargo Correia. Além também de alguns fundos de pensão que entraram com acionistas, né? Da CPFL. No ano de 2002, aí, essa empresa, ela passa a ter diversos segmentos ali dentro da área de energia. E a CPFL passa a atuar com uma holding de todas as suas subsidiárias, todas elas ligadas ao setor de energia. No ano de 2009, começa a atuar também no Rio Grande do Sul, adquirindo a RGE lá no Rio Grande do Sul, passando a ter ali praticamente dois terços de toda a distribuição de energia dentro do estado do Rio Grande do Sul. No ano de 2017, aí, o que que acontece? Essa empresa, antes disso, quem acabou ficando apenas com o controle da empresa foi a Camargo Correia. No ano de 2017, naquela leva que teve depois da Lava Jato, a Camargo Correia acabou vendendo a sua participação dentro da CPFL e quem acabou comprando foi um grupo chinês, o State Grid Corporation. Então, ela hoje tem o controle da State Grid, que é a controladora, hoje, da CPFL. Já no ano de 2021, continuando o seu processo de expansão, adquirindo também a CEE Transmissão lá no Rio Grande do Sul, ampliando a sua participação também no Rio Grande do Sul. Hoje, a CPFL, ela atua com quatro distribuidoras, participa ali da distribuição de energia em 687 municípios e está presente em quatro estados aqui do Brasil. Mas para que possamos entender como que está a situação econômica e financeira da CPFL, trago para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e agora de 2022. E, através dos números, vamos entender o que que é a CPFL Energia. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos, então, com as demonstrações contábeis da CPFL Energia S.A. E, como falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 2021 e 2022. E, qual a importância de nós termos uma base histórica para avaliar? É que, justamente, nós queremos ver como que a empresa vem se comportando, porque, de acordo com aquilo que ela vem se comportando, nos dá também uma ideia de como que será o comportamento em termos futuros. Então, começando lá pelo ano de 2019, até entendendo que a CPFL Energia é uma empresa que trabalha no setor de energia e o setor de energia é o setor de concessão. E a concessão, o que ocorre com ela? As empresas têm direito de explorar essa concessão por um determinado período de tempo. Então, elas participam de licitações, de leilões ou até de aquisições para explorar essas concessões. E as concessões, como elas têm um determinado período de tempo de existência até o término do contrato, quando, então, será encerrado ou será renovado. Essas concessões todas, elas entram no balanço da empresa como se fossem um ativo. Só que esse ativo, que é um conjunto de bens e de direitos, ele é um ativo chamado intangível. Ele não tem uma existência física, porém, ele tem um valor econômico. Então, se você for comprar de uma empresa o direito de exploração de um serviço de energia elétrica, então, naturalmente, você vai pagar por esse direito de explorar esse serviço, razão pela qual ele se considera que um intangível. Bom, entendendo isso, então, vamos lá. O total do ativo da empresa lá em 2019 era de R$ 44 bilhões e o intangível dela R$ 10,643 bilhões. Dentro do imobilizado, o que nós temos aqui? Agora, aqui é toda a estrutura, todo o capital fixo utilizado no desenvolvimento da atividade. Magnas, equipamentos, as instalações, enfim, toda a estrutura de funcionamento da CPFL vai aparecer aqui dentro do imobilizado. Também nas empresas de energia, é normal nós temos aqui no realizável a longo prazo os chamados ativos financeiros de concessão, que representam um valor significativo dentro do realizável a longo prazo. E na parte de cima aqui, no ativo circulante ou capital giro, são os recursos que a empresa usa para o seu dia a dia, para movimentar a sua atividade. Lá em 2019, o ativo circulante totalizava R$ 10,340 bilhões. A empresa fecha com R$ 2,7 bilhões em dinheiro, caixa, banca e aplicação, e praticamente R$ 5 bilhões em contas a receber. No ano de 2020, a CPFL aumenta o seu tamanho de R$ 44 bilhões para R$ 49 bilhões. E desse valor aqui de aumento, uma grande parte ocorreu no ativo circulante, no capital giro, que foi para R$ 13,8 bilhões. Aumentou o volume de dinheiro em caixa para R$ 5,7 bilhões, aumenta também aqui o quanto a receber para R$ 5,206 bilhões. Já no ano de 2021, ela dá um salto de R$ 49 bilhões, ela vai para R$ 66 bilhões. E por que esse aumento para R$ 66 bilhões? É que justamente como a gente falou há pouco, foi a compra da CEE Transmissão lá no Rio Grande do Sul, que aparece aqui como ativo financeiro, não realizava a longo prazo. Então, consequentemente, esse crescimento se dá através da aquisição de uma outra empresa da área de energia. E o capital de giro fecha em R$ 15,552 bilhões. diminui o volume de dinheiro em caixa para R$ 2,7 bilhões e mais um pequeno aumento aqui no quanto a receber, que vai para R$ 5,4 bilhões. Em 2022, a CPFL é agora uma empresa de R$ 71 bilhões, o tamanho da empresa. E o capital de giro até uma pequena queda aqui, fechando em R$ 15,180, aumenta o volume de dinheiro em caixa para R$ 4,602 bilhões e uma ligeira diminuição no quanto a receber para R$ 5,71 bilhões. Então, repare que a CPFL de R$ 44,00 foi para R$ 49,00, foi para R$ 66,00, foi para R$ 71,00. É uma empresa que vem aumentando toda a sua estrutura de funcionamento. É uma empresa que vem mantendo aqui o capital de giro regular, que de R$ 10,00 ele sobe para R$ 13,00, R$ 15,00, R$ 15,00, permanece instável agora em 2022. Olhando agora o endividamento da CPFL, nós vamos ver aqui nesse grupo do passivo, onde no passivo circulante são as dívidas de curto prazo, passivo não circulante dívidas de longo prazo e o total do endividamento da CPFL foi R$ 30,795,00 milhões, equivalentes a 69,9% de todo o seu patrimônio. De tudo que a CPFL tem, ela deve ser 69,9%. No ano de 2020, o endividamento sobe um pouquinho, vai para R$ 34,871,00 milhões e o peso da dívida é 71%. Repare que sempre a maior parte da dívida no longo prazo. Chegando em 2021, aí a dívida dispara, ela vai para R$ 49,00,74,6% do peso da dívida. E por que esse aumento da dívida? Nós saímos aqui de um endividamento de longo prazo, de R$ 20,00,00, a empresa busca mais financiamento de longo prazo, indo para R$ 36,00,00, aumentando as dívidas de longo prazo, para quê? Justamente para fazer a aquisição da CIE Transmissão lá do Rio Grande do Sul. Então ela pega financiamento de longo prazo para fazer a aquisição de novas empresas no setor da energia. Chegando em 2022, a dívida total fecha com R$ 53,606,00, 75,3%, sendo que R$ 38,00,00 vence no longo prazo. E quais os resultados apresentados pela CPFL? Olhando então na demonstração dos resultados do exercício. O faturamento lá em 2019 era de R$ 29,00,00, praticamente R$ 30,00,00. No ano de 2020, R$ 30,898,00, em 2021, o faturamento dispara para R$ 39,210,00,00, e esse ano praticamente se mantém e estava nos R$ 39,354,00,00. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. Lucro líquido, R$ 2,748,00 em 2019, R$ 3,7,00,00 em 2020, R$ 4,8,00,00 em 2021 e R$ 5,200,00 em 2022. Então o lucro sai de R$ 2,7,00 para R$ 3,7,00, para R$ 4,8,00, para R$ 5,200,00, uma sequência de aumento de lucro. E por que o lucro da CPFL vai aumentando? Aí até grifei aqui o lucro bruto, que vai nos dar a margem bruta da empresa, que era de 22%, 22,4%, 23,6% e 30,1%. O que isso nos mostra? Que a empresa vem em uma redução de custos, e aí devido a essa redução de custos, ela melhora a sua margem bruta. E ao melhorar a sua margem bruta e consequentemente o seu lucro bruto, ela também melhora todo o seu lucro líquido e sua margem líquida. Então mostrando que a empresa aqui, além do crescimento de faturamento, ela vem também apresentando um crescimento nas suas margens e por consequência nos seus lucros. Falando agora em números também, trago para vocês nesse quadro aqui, como que está a situação financeira da CPFL. Olhando ali a liquidez geral, que é a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, ele sai com o índice de 0,76, sobe para 0,87, sobe para 0,94 e permanece estável em 0,93. Para cada um réu de dívida, que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$ 0,93. Quer dizer, ela não tem recurso para pagar todas as suas dívidas. Mas como grande parte dessas dívidas é de longo prazo, então nós olhamos a liquidez corrente. É a liquidez corrente que mete só o dia a dia da empresa. Ele sai com 1,03, cai para 0,96, sobe para 1,20 e esse ano fecha com 1,02. Para cada um réu de dívida, a empresa dispõe de R$ 1,02. Então repare que a empresa tem dinheiro para pagar suas contas, sem problema nenhum. O que ela não tem é folga financeira. A empresa não trabalha com sobra de caixa. A empresa trabalha com caixa muito ajustado em relação ao seu endividamento. E ao falar em endividamento, nesse outro quadro aqui trago para vocês o tamanho e o comportamento da dívida da CPFL. A dívida que sai com 69,9% em 2019, sobe para 71% em 2020, sobe para 74,6% em 2021 e agora em 75,3%. De tudo que a empresa tem, ela deve 75,3%. Margem líquida, nesse outro quadro, é o primeiro gráfico que nós temos ali, é quanto a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita. Ao gerar as receitas, aí ela vai pagar os custos, despesas operacionais, resultado financeiro e impostos. E sobrava quanto? Lá em 2019, sobrava 9,2%. Em 2020, 12%. Em 2021, 12,4%. E agora em 2022, 13,13%. Então, em relação a todo o faturamento da empresa, sobra líquido e limpo para a empresa, 13,3%. No gráfico do meio, é a rentabilidade do ativo. Quanto que ela ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa? 6,2% em 2019, 7,5% em 2020, 7,3% em 2021 e se mantém estável esse ano também em 7,3%. Em relação a tudo que foi investido, a empresa gerou um ganho de 7,3%. O terceiro gráfico que nós temos ali é a rentabilidade do PL. Agora estamos falando dos acionistas. Quem tinha as ações da CPFL, quanto que ganhou nesses respectivos anos? 20,7% foi o ganho lá em 2019, 26% em 2020, 28,9% em 2021 e 29,7% em 2022. Ao ter as ações da CPFL, através dos lucros gerados pela empresa, os acionistas tiveram em 2022 um ganho de 29,7%. Falando em acionista, nesse quadro aqui, temos também alguns indicadores relacionados as ações. Quanto que vale uma ação da CPFL? R$ 15,22. Isso é o valor patrimonial, com base em tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. Porém, para você comprar uma ação da CPFL, você vai pagar R$ 32,46. Então veja o que você vai pagar, mais do que o dobro do que a ação efetivamente vale. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de R$ 2,13, mostrando que as ações da CPFL estão sendo vendidas com ágio de 113%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 4,53, foi o lucro gerado por ação. E a rentabilidade da ação fecha em 13,96%. Portanto, se você comprar ações da CPFL agora, a R$ 32,46, e a empresa mantiver o ganho que ela vem gerando, de R$ 4,53 por ação, você terá um resultado, um retorno de 13,96%. Dividendos por ação, R$ 3,24, foi o que ela distribuiu no ano de 2022. A relação preço barra lucro de 7,17%. Isso quer dizer que, ao comprar ações da CPFL, você vai levar um pouquinho mais de sete anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free Float, 16,29% das ações estão sendo comercializadas livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E o Tag Along da empresa fecha em 100%, que quer dizer que, se ela fosse vendida, seria pago aos minoritários, o mesmo valor a ser pago para os majoritários. Também trago para vocês aqui esse gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da CPFL nos últimos cinco anos. Lá em 2018, uma ação da CPFL era vendida na faixa de R$ 0,24. Ainda em 2018, ela apresentou recurso, chegando ali a R$ 21,00, só que daí, a partir dali, ela entra em 2019 no processo de elevação. Aí, ainda em 2019, no comecinho ali, ela atinge R$ 31,87 e depois, quando vai entrando em 2020, ela dispara novamente, batendo em R$ 38,00. Quando ela estava vivendo o seu melhor momento, aquela queda que você vai ver bem no meio do gráfico ali, se chama pandemia. Então, na pandemia, o valor das ações da CPFL é despencada ali para R$ 25,00, mas na sequência, ela já se recupera, batendo nos R$ 32,00 e desde então, ela vem sofrendo ali diversas oscilações para cima e para baixo, com quedas ali, como acontece no ano de 2021, a ação caindo ali no ano de 2021 para a faixa de R$ 24,00. E aí, ao entrar em 2022, ela volta aos patamares, lá na faixa de R$ 36,00. Quando vai chegando em 2023, as ações, elas começam a cair. E ao cair, entra em 2023, com as ações cotadas a R$ 29,00, e agora, durante o mês final de março, começo de abril, as ações, elas começam ali o processo de recuperação, culminando com uma cotação de R$ 32,46 no último dia 5 de abril, quando dá gravação desse vídeo. Então, por aqui, você vê quando que as ações tiveram o seu maior valor, quando que elas tiveram o seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da CPFL Energia SA. Tá, então, mais uma empresa analisada. CPFL Energia SA, e agora você já sabe o que é a CPFL, você já sabe a história que tem por trás da CPFL e já sabe como que está a sua situação econômica e financeira. E quando a gente fala de investimentos, investimento ele é uma visão de médio e de longo prazo, mais para longo prazo. Então, quando vai comprar a ação de uma empresa, nós temos que pensar o seguinte, que nós estamos entrando de sócios dessa empresa. E nós só vamos entrar de sócios sabendo com quem estamos nos associando, quem está por trás dessa empresa, qual a história que tem por trás dessa empresa. E aí, naturalmente, que o ponto fundamental, além de uma história, nós temos que saber como que ela está financeiramente, em termos de endividamento, em termos de lucratividade e rentabilidade, que são os indicadores que vão nos mostrar o risco envolvido na operação e também as possibilidades de retorno que teremos dentro daquele investimento. E aí, com base em todas essas informações e outras informações que você vai buscar, aí consegue tomar uma decisão de forma consciente, consegue tomar uma decisão de uma forma mais segura. E o investimento, justamente, é nessa linha que ele tem que ser. O investimento, ele tem que ser consciente. Saber por que nós estamos comprando uma ação. Saber o que nós estamos esperando na compra daquela ação através dos números que a empresa vem apresentando ao longo de sua existência. E só assim, aos pouquinhos, vamos construir o nosso patrimônio. Para poder, lá na frente, termos uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês!